Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Process View. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo depois você ativa o sininho do YouTube e assim você vai se inscrever no nosso canal e também vai ativar as notificações para receber os vídeos que constantemente nós disponibilizamos para os senhores aqui no nosso canal. Você também pode acessar os nossos materiais na plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, lá os senhores encontrarão alguns cursos gratuitos inclusive com a emissão de certificado para os senhores. Eu quero prosseguir aqui com os senhores na análise dos requisitos da petição inicial. No vídeo anterior nós vimos noções gerais a respeito dos requisitos da petição inicial, a escritura, a petição inicial é considerada um instrumento da demanda então ela deve preencher certos requisitos e por conta disso ela deve vir pela via escrita então ela é uma exceção à liberdade das formas, enfim. Maiores considerações os senhores podem encontrar no vídeo disponibilizado aqui nessa playlist. O que eu quero fazer com os senhores nesse vídeo é começar a análise do artigo 319 do CPC. O artigo 319 do CPC é o que trata justamente dos requisitos da petição inicial previstos aqui no Código de Processo Civil. Bom, nós vimos no vídeo passado que esses não são os únicos requisitos, mas são essencialmente os requisitos da petição inicial. Antes de começar a análise, especificamente cada um desses incisos vou fazer uma pequena digressão com os senhores ao que consta aqui no enunciado de número 145 do FPPC. FPPC é o Fórum Permanente de Processualistas Civis. O enunciado 145 diz assim, olha no processo do trabalho é requisito da inicial a indicação do número no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas, bem como os endereços eletrônicos do autor e do réu aplicando-se as regras do novo Código de Processo Civil a respeito da falta de informações pertinentes ou quando elas forem impossíveis ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, uma importante consideração aqui a respeito da aplicação dessas normas que nós veremos, inclusive adiante a respeito da qualificação das partes, mas a aplicação lá no âmbito do processo do trabalho. Bom, vamos ao trabalho. Começar aqui, tentar seguir uma ordem, não necessariamente nós vamos ver especificamente na sequência, porque tem alguns incisos que são mais importantes e mais extensos do que outros. Então, eventualmente, a depender da extensão desse vídeo, de cada um dos vídeos, eu vou acabar invertendo a ordem, mas vamos inicialmente começar aqui na sequência proposta pelo Código, digilar o inciso primeiro. Inciso primeiro do artigo 319, a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, a indicação do juízo a que é dirigida. O que significa essa indicação do juízo a que é dirigida? A primeira consideração. O Código de 73, ele falava o juiz a qual se dirige a causa. E aí o Código de 2015, ele fez um aperfeiçoamento técnico aqui, né? Porque você não deve indicar o juiz, não é o juiz fulano de tal. Você indica o juízo, o juízo enquanto órgão jurisdicional, certo? Você deve indicar o juízo ao qual é dirigida. Quando nós falamos em juízo ao qual é dirigida, isso nos passa a ideia da indicação do juízo natural. A parte não pode escolher o juízo, nem o juízo pode escolher as causas. Então nós devemos, em regra, submeter as demandas à livre distribuição, a não ser nas várias comarcas únicas, onde essencialmente deve ser distribuído naquela única comarca. Mas fora isso, você deve indicar, né? Basicamente você tem que seguir aqui as regras de determinação de competência. E as regras de determinação de competência, nós vamos encontrar previstas no Código a partir do artigo 42. O artigo 42, ele inicia o título terceiro da competência interna, e aí vem o capítulo primeiro, da competência. E aí vai determinar lá quais são as normas que devem ser observadas a respeito da competência. Os senhores certamente devem se lembrar a respeito da determinação da competência do juízo. Nós temos cinco critérios determinadores da competência. A competência determinada em relação à matéria, à pessoa e à função. Esses três critérios determinadores, matéria, pessoa e função, são no nível da competência absoluta. Nós temos também critérios que determinam a competência quanto ao valor e quanto ao território. Esses últimos dois, quanto ao valor e quanto ao território, são critérios níveis relativos de determinação da competência. Tá certo? Bom, na indicação do juízo, portanto, competente, você deve observar esses critérios que determinam a competência e essencialmente analisar os dispositivos da Constituição, o dispositivo do Código de Processo Civil e também dispositivo do Código de Organização Judiciária, que compõe aí o seu Estado. Todo Código de Organização Judiciária tem normas relativas, importantíssimas normas relativas à determinação da competência. Uma outra consideração importante em relação a esse inciso primeiro é que, na prática, nós temos duas considerações práticas que nós verificamos. Primeiro lugar é que a indicação do juízo competente, em regra, vem logo ali no cabeçalho da petição inicial. Mas vejam, não há nenhuma exigência do ponto de vista formal. A lei não exige isso. O Código de Processo Civil, ele não exige. E aí nós devemos adotar o princípio da legalidade estrita. Nós vimos que os requisitos da petição inicial, eles são excepcionais. Em regra, os atos processuais são praticados de forma livre. A petição inicial é uma exceção. Toda exceção deve ser interpretada restritivamente. Tá, senhoras? Então, se a lei não exige, se o artigo 319 não exige que a indicação do juízo competente se dê especificamente no cabeçalho, isso não é nenhuma obrigatoriedade. É claro que, por uma questão de costume, você pode fazer, eu até aconselho que isso continue fazendo, mas eu, inclusive, já vi na prática, na petição inicial, onde não tinha nenhuma indicação no cabeçalho e o sujeito indicou lá na última folha, lá nos pedidos, que esta causa seja distribuída a um dos juízos, uma das varas cíveis da comarca da capital do Rio de Janeiro. Não há nenhuma incompatibilidade, não há nenhum vício. Ele indicou o juízo competente. Não há nada que lhe obrigue a fazer isso no cabeçalho. E uma outra consideração é que nós temos uma fórmula meio que sacrossanta, parece que é quase que uma questão de religião. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tal vara cível, qual vara da família da comarca X. Bom, não há também nenhuma exigência que você indique toda essa referência. Excelentíssimo senhor, doutor, a lei não exige isso, tá? É claro que vocês podem continuar fazendo, eu até sugiro que continuem fazendo também. Não tem motivo para mudar, mas vejam, o importante do ponto de vista técnico é nós percebermos que a lei não exige. E se a lei não exige, isso não pode ser considerado, portanto, um vício processual. O juiz não vai poder afirmar, se vier lá previsto, que seja distribuída uma das varas cíveis e tal. Não colocou excelentíssimo senhor, juiz de direito. E você não indicou no cabeçalho, botou lá na última folha, que esta demanda seja distribuída a uma das varas cíveis desta comarca. Não há nenhuma irregularidade, não há nenhum vício processual, tá certo? Bom, então, considerações a respeito do inciso primeiro eram essas que eu tinha para fazer com os senhores. Vamos ao inciso segundo, tá? Inciso segundo do artigo 319. Veja que ele é um inciso extenso, longo. Diz o inciso segundo. A petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Veja, são bastantes dados que a parte tem que indicar a respeito das partes, né? O peticionante, o autor, ele deve indicar esses dados todos, tanto dele quanto do réu. Isso é obrigatório? A princípio, sim, é obrigatório. O inciso segundo está a exigir a indicação desses dispositivos. Mas veja que nós devemos combinar a leitura do inciso segundo com os parágrafos. E esse artigo 319, ele tem três parágrafos. E os três parágrafos se relacionam justamente com esse inciso segundo. Então, muita atenção a esses parágrafos, tá? Vamos aos parágrafos. Em primeiro lugar. Parágrafo primeiro. Então, vejam, se o autor não dispõe de todos esses dados que a lei exige em relação ao réu, e alguns desses dados são imprescindíveis para a prática do ato citatório, por exemplo, o processo não vai andar sem que a gente obtenha esse prazo. Se o autor esgotou as suas atividades no sentido de tentar obter esses dados, ele pode solicitar uma cooperação, um auxílio do juízo. Isso consta expressamente no parágrafo primeiro do artigo 319. E isso tem como fundamento teórico qual o princípio? Eu já meio que respondi. Ele vai solicitar uma cooperação do juízo, né? Princípio da cooperação. Artigo 6º do CPC. Vejam que o artigo 6º do CPC, ele é claro ao afirmar que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justo e efetivo. Então, todos os sujeitos do processo. E o juiz é um sujeito do processo. Então, o juiz tem o dever de cooperar com as partes, nesse caso com a parte autora, para que se obtenha os dados necessários da parte ré para que seja, portanto, efetuado o ato citatório para que o processo possa prosseguir. Tá certo? Era muito comum, ainda na emergência do código anterior, que se peticionasse pedindo a expedição dos ofícios para os órgãos de praxe, os órgãos de consumo, que detêm a maioria dos dados dos consumidores. Muitas vezes o sujeito, o réu, por mais duro que seja, ele vai ter uma linha de telefone, nem que seja pré-paga, ele vai ter, muitas das vezes, uma conta de luz, uma conta de água em nome dele. Então, você consegue, o TRL, vai ter um registro no TRE, você vai conseguir ali algum dado relacionado ao seu endereço. Só que o que os juízes, alguns juízes respondiam? Que isto era uma diligência da parte, que não incumbe ao juiz advogar para a parte, e que não havia nenhum dispositivo lhe obrigando a fazer isso. E se não havia nada lhe obrigando, ele não era, portanto, obrigado a seguir, que ele tinha que seguir o ordenamento jurídico, seguir o princípio da legalidade. Veja, não tinha, né? Veja, nem era uma justificativa, a meu ver, razoável. Mas não tinha, agora passou a ter. Artigo 319, parágrafo 1º. Agora não tem para onde fugir. Os senhores podem fazer uma referência aí, nesse parágrafo 1º, aos enunciados de número 283 e 519 do FPPC. 283, 283, vamos a ele, 283, dizendo que aplicam-se os artigos 319, parágrafo 1º, também o 396 e 404, quando o autor não dispuser de documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, aqui uma aplicação extensiva desse parágrafo 1º, tá? E também o 519 do FPPC. FPPC é Fórum Permanente dos Processualistas Civis, um compêndio de enunciados doutrinários à reunião dos doutrinadores a respeito da interpretação do Código de Processo Civil. Enunciado 519 do FPPC. Em caso de impossibilidade de obtenção ou de desconhecimento das informações relativas à qualificação da testemunha, a parte poderá requerer ao juiz providências necessárias para a sua obtenção, salvo em casos de inadmissibilidade da prova ou de abuso de direito. Então, uma aplicação extensiva desse parágrafo 1º quanto à obtenção dos dados do réu para o ato citatório, também para a obtenção dos dados da testemunha, lá na frente, para a prática da prova testemunhal, tá certo? Bom, parágrafo 2º. Ainda quando na análise do inciso 2º, que fala sobre a qualificação das partes, vamos agora à análise do parágrafo 2º. Eu dizia que eram três parágrafos. Vimos o parágrafo 1º, vamos ao parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Então, vejam, eu dizia, é obrigatório a indicação de todos os dados do inciso 2º? A princípio, sim. Porque o inciso 2º trata como requisito da petição inicial. Mas o que o parágrafo 2º vai dizer? Que se você não tiver algum dado ali, não tem um dado, não tem dois dados, e mesmo assim, foi possível realizar a citação do réu? Toca o pau, filho. Toca o processo, toca o barco. Porque para que serve a indicação dos dados do réu? Para que se permita a citação do réu. Porque se você indicar algum dado incompleto ou algum dado errôneo em relação ao réu, uma vez realizada a citação, incumbe ao réu corrigir. É uma questão até de boa fé, de cooperação. A parte autora tem o dever de saber os seus dados. E ela vai indicar com precisão os seus dados relacionados ao inciso 2º. Quanto aos dados do réu, ela tem que indicar o máximo de dados que ela disponha. Para quê? Para que se permita a citação do réu. Uma vez que o réu seja citado, ele vai complementar. Olha que excelência. Tem um número errado aí no meu CPF. O número do meu RG não é esse. A minha profissão não é essa. É outra. Ele vai complementar. Ou o autor não falou que eu sou engenheiro. Quero que conste que eu sou engenheiro. Vai complementar as informações. Tá certo? Então, o que o parágrafo... Nós vamos ter que ler o inciso 2º combinado com o parágrafo 2º. É obrigatório, pero no mucho. É obrigatório, mas se você conseguir citar o réu mesmo sem ter todos os dados, não tem vício processual nenhum. Então, o que você precisa extrair do inciso 2º? Você precisa extrair do inciso 2º que você tem o dever de indicar todos os dados seus. E aí nós vamos ver o parágrafo 3º ainda para complementar isso. E quanto aos dados do réu, você tem que indicar os dados do réu, os dados do réu, que sejam necessários à prática do ato citatório para que traga o réu ao processo e aí depois ele vai complementar os dados. Tá certo? Então, o juiz não pode indeferir a petição inicial, por exemplo, se você não sabe a profissão do réu. O endereço está lá bonitinho. Você consegue achar o réu nesse endereço aqui. Ah, mas indefira a petição inicial. Você não sabe a profissão do réu. Não sei. Não sei. Não conheço o réu. Acidente de trânsito. Ele bateu no meu carro. Não sei o que é a profissão do réu. Peguei o endereço dele no documento do carro. Nós vamos achar ele lá. Tá? Bom, parágrafo 3º para fechar a análise do inciso 2º e a gente encerrar esse vídeo. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida. Então, mais um caso em que a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º desse artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. O que significa isso aqui? É quando não se tem todos os dados relacionados ao autor. Quando a obtenção de todos os dados do inciso 2º relativo ao autor for ou, em primeiro lugar, impossível ou, em segundo lugar, excessivamente oneroso. Por exemplo, aqui fala os nomes, prenomes, status civil, a existência de união estável, a profissão, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas. Você imagina um... 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 um recém-nascido pretende ir a juízo. Pode? Pode. Tem capacidade de ser parte. Terá que ser representado por sua mãe, por sua genitora, por seu pai. Ele pode ir a juízo. Mas ele não tem CPF. É impossível que esse recém-nascido venha a obter o... o CPF? Não, mas é excessivamente oneroso. Não é necessário. Até porque o seu representante estará nos autos e o seu representante há de ter CPF. Você imagina um estrangeiro de passagem. O sujeito comprou, veio ao Brasil, está de passagem, vai ficar aqui três dias. No segundo dia, ele foi vítima de um acidente ou de um estelionato qualquer. Sofreu algum dano aqui. Ele quer ir a juízo. Ele pode? Pode. Ele tem CPF? Não. Ele vai conseguir obter nesses três dias? Não. É excessivamente oneroso? Nem é. É impossível. Nós vamos impedir o acesso à justiça dele? Não. Nosso ordenamento jurídico assegura um livre e universal acesso à justiça. Então, não tem, mas nós vamos admitir mesmo assim. Nesse caso, está justificado. Vai poder demandar. Continua o dispositivo. Ou cadastro nacional da pessoa jurídica. Você imagina um condomínio. Condomínio, por lei, é vedado de ter CNPJ. Um condomínio que é juízo não pode porque não tem CNPJ? Qual o sentido disso? Está vedado o acesso à justiça do condomínio porque não tem CNPJ? Olha que formalidade. Esdrúxula. Claro que não. Não é esse o sentido. Quando obtenção... Imagina. Aqui continua. o endereço eletrônico. Você imagina um senhorzinho de 98 anos pretende demandar. Você vai exigir que ele apresente o endereço eletrônico. Ele não tem e-mail. Você deve ter que criar um e-mail. O que não... Não é para levar também a ferro e fogo. Não é um formalismo exarcebado. A parte tem que indicar todos os dados que ela possua. Os dados que ela não possui, não possui. Ela vai justificar dizendo que não possui. Está certo? Se ela não possui e for excessivamente oneroso a obtenção ou for impossível a obtenção, não tem problema. A solução, portanto, não é a denegação de acesso à justiça. Porque o nosso ordenamento jurídico constitucionalizado, ele lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, assegura o amplo e universal acesso à justiça. Está certo? Então, olha lá, senhores. O inciso 2º do artigo 319, ele deve ser necessariamente lido a partir dos seus parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 319. Está certo? Por hora, nós ficamos por aqui. Temos mais incisos para ver a respeito da petição inicial. Bastante coisa interessante para que a gente venha a tratar. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Obrigado.